Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende 250 mil reais na poupança. Sim, quanto rende 250 mil reais na poupança por ano? Quanto rende 250 mil reais na poupança por mês? Quanto rende 250 mil reais na poupança sobre a inflação? Ou seja, veremos a rentabilidade real sobre a inflação. Então, serão três cálculos simples, rápidos e práticos demonstrados para você nesse vídeo de uma forma passo a passo para você entender como é que funciona. Beleza? Então, antes de iniciarmos propriamente o vídeo, eu peço para você o seguinte. Vem aqui embaixo, curta o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, também ative o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo, assim como também se você tiver qualquer dúvida pode escrever as suas dúvidas nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo também, tá? Então, assim que possível, sempre estou lendo e respondendo todas as dúvidas que vão chegando diariamente, beleza? Então, quando nós falamos de poupança, antes de irmos à tela para fazer a conta, quando se trata de poupança, nós temos que entender como está a taxa Selic. Lucas, o que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil, tá? Quando a taxa Selic estiver alta, o comportamento do rendimento da poupança vai ser 1. Quando a taxa Selic está baixa, o comportamento, né, ou o rendimento aí da poupança vai também ser menor, tá? E qual que é essa categoria? Então, quando a taxa Selic, taxa básica de juros, está maior que 8,5% ao ano, a poupança vai render 0,50% mais TR ao mês. Ou seja, taxa Selic maior que 8,5%, a poupança rende 0,50% mais TR ao mês, gerando um acumulado, lógico, para 12 meses. Já quando a taxa Selic está igual a 8,5% ou menor que 8,5%, a poupança vai render 70% da taxa Selic. Suponhamos, taxa Selic é a 6%, 70% de 6% é 4,2%. Então, tem essas mudanças que você tem que ficar de olho em quem utiliza a poupança. Lucas, vale a pena ter dinheiro na poupança? Não, ao meu ver, não tem necessidade nenhuma e o rendimento é muito baixo. Tem investimentos que pagam, consequentemente, muito melhor, com mais proteção, tá? E que também tem a mesma liquidez diária, tá? Então, bora a tela, que o tema aqui é mostrar para vocês quanto rende, né? R$ 250 mil na poupança, então. Então, a poupança, nesse momento que estou gravando o vídeo, né, aqui, início de dezembro de 2023, nós temos que a poupança está rendendo 0,50 mais TR ao mês, né, como mencionei, gerando um acumulado nos últimos 12 meses de 8,26% ao ano. Ah, Lucas, o que que acontece? Agora que a taxa Selic está caindo, consequentemente, o rendimento da poupança, né, esse acumulado dos últimos 12 meses, também vai diminuindo. Então, cada vez vai ficar mais nítido a diferença do rendimento. Num CDB, 100% do CDI, ou num Tesouro Selic para a poupança, tá? É cerca aí de 3% de diferença, que nós falamos em dinheiro, né, é uma baita diferença, 3% ao ano, tá? Então, poupança acaba não valendo a pena, mas vamos deixar bem claro aqui, vou mostrar o rendimento, não tem nenhum problema, tá? Que fica a critério de cada pessoa se define se investe na poupança ou não, sendo que tem investimentos que rendem mais, né, mas cada um faz o seu critério e a sua escolha. Então, aqui nós vamos simular o investimento para um ano, 365 dias, né, 250 mil na poupança, então, com rendimento de 8,26%, vamos pegar a calculadora, 250 mil reais, mais 8,26%, gerando 270 mil, 650, menos 250 mil, Escrever aqui, fica, então, a diferença, 20.650 reais. E aí vem aquela pergunta, Lucas, esses 20 mil reais, né, esses 20.650 reais, já meu lucro? E a resposta, nesse caso, é sim. Sim, por quê? Porque a poupança é isenta de imposto de renda. Ah, Lucas, então, tu tá me dizendo que poupança é isenta de imposto de renda, então, vale a pena? Não. Ela é isenta de imposto de renda? Sim, mas não é por conta disso que ela vai valer a pena. Apesar disso, ela continua rendendo menos que diversos investimentos que têm a mesma finalidade, tá? Ok. Então, 250 mil reais na poupança por ano rende 20.650. Antes de irmos a ver a média mensal do rendimento, presta atenção. Se você quer aprender tudo sobre investimentos de uma forma passo a passo, para você aprender tudo sobre investimentos para investir melhor e ganhar cada vez mais dinheiro, aqui embaixo está o curso Tudo Sobre Investimentos, onde você vai aprender tudo sobre a renda fixa, tudo sobre a Bolsa de Valores, tudo sobre as criptomoedas, sobre os terrenos e também sobre os imóveis. Ou seja, você vai aprender tudo sobre diversos tipos de investimentos para você poder investir melhor e ganhar cada vez mais dinheiro. Confere aí no link da descrição e também no primeiro comentário fixado, ok? Então, nós vimos que 250 mil reais na poupança por ano rendeu 20.650. Lucas, e quanto rendeu em média por mês? Como é uma média, eu vou dividir por 12, onde nós temos uma média de rendimento de 1.720 reais. Então, quer dizer que, em média, ter 250 mil reais na poupança vai render 1.720? Sim, nesse momento, ele vai render em média 1.720 por mês. Porém, como se trata de uma média, isso quer dizer que vai oscilar conforme os meses vão passando. Os primeiros meses rendem menos, os últimos rendem mais, trazendo essa média. Então, ela vai oscilar mais ou menos ali entre 1.600 a 1.850 reais durante esse período de 1 ano, beleza? Já, aqui eu trago a tabelinha do imposto de renda, tá? Para você entender. No caso da poupança, não tem. Mas, aqui está. Quanto mais tempo você manter seu investimento, menor a porcentagem de imposto a ser reduzido sobre o rendimento. Veremos agora a rentabilidade real, que é 8,26%, que vem rendendo atualmente a poupança, menos. Menos 4,82%, que é a inflação dos últimos 12 meses, gerando 3,44% de rendimento real para a poupança nesse momento, beleza? E lembrando, se você quer aprender tudo sobre investimentos de uma forma passo a passo, para você aprender a investir melhor e ganhar cada vez mais dinheiro, vem aqui embaixo, tudo sobre investimentos. Clica ali para saber mais a respeito. Vai valer muito a pena, eu te garanto. E também lembrando que tem o e-book 500 formas para ganhar mais de 5 mil reais por mês. Confira aqui embaixo na descrição, ok? Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho, para que você seja notificado quando sair vídeo novo. E muito obrigado pelo like e também pela sua inscrição. E lembrando que eu estou aqui para te ajudar, então se ficou qualquer dúvida, seja ela qual for, escreva nos comentários, que assim que possível, vou estar lendo, vou estar respondendo todas as perguntas de você, certo? Então, um grande abraço, e agora nos encontramos no próximo vídeo.